Amiguinhos, hoje nós vamos jogar com ele, o Vamana e com a skin do Cangaceiro, hein? Vocês estão pedindo pra jogar mais de guerreiros e eu tô trazendo uma série de guerreiros aqui pra vocês na solo lane. Lembrando que é uma gameplay explicada, então você tem que assistir do início até o final pra pegar todas as truques, todos os truques, as manhas e as dicas. Não esquece de deixar o like também, se inscrever no canal, ativar o sininho e vambora porque tá bem, né? Olha o careca colocou um negócio, os careca colocam um negócio na cabeça pra poder disfarçar, cara, o vice. Nada a ver, tá ligado, esse negócio aí. Vamos pra habilidade número 2 aqui do Vamana. Deixa eu observar o que tem ali no time adversário. Cala a boca, o cara já tá pedindo F6 no começo de partida. Seguinte, a gente tem aqui o selo da proteção, mas eu quero trazer um inicial diferente pro Vamana, tá? Pra gente ter uma condição de gameplay um pouquinho diferente aqui. Vamos trazer o pingente de safira e vamos fazer uma lâmina dourada nesse começo pra gente pegar uma regeneração de nada. Pra gente dar dano em área ali. O que é que eu tô falando, cara? É porque eu tô tentando prestar atenção no que o cara tá escrevendo aqui. You're all murdered. Ih, já tem um Afrodite maluco ali, cara. Já tem um Afrodite. Nossa, eu tô ficando doido. Sei lá. Tem um Artemis maluco ali. Vamos fazer isso daqui, cara. Sei lá. Não sei o que tá acontecendo. Estou jogando NA porque tem muita gente me xingando no BR com palavras pesadas, palavras que ofendem. E eu não quero trazer esse tipo de gameplay pro canal. E quando eu não quero trazer esse tipo de gameplay pro canal, eu fico 5 horas tentando gravar um vídeo e nunca consigo. Então eu vim aqui pro NA jogar com o ping um pouquinho mais alto. Mas tá tudo bem, né, galerinha? Então a gente começa a disputa de safira e katana dourada pra gente poder dar dano em área no nosso ataque básico e farmar mais rápido. Ai, 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 ai. É nóis. Super habilidade número 1 pra fugir. Se o cara vier te bater, você sai correndo, joga ele pra cima e tudo mais. E eu vou ensinar pra vocês um truque bem legal de Vamana. Vocês vão gostar daqui a pouquinho, tá? Deixa só a gente desenvolver aqui a partidinha. Provavelmente é um Gilga Trash. É um Gilga Trash. Ai, forte. Isso dói. Isso dói, Gilga. E aí, amiguinho? Ela tá reclamando porque tem um A-Put suporte. Mas eu não reclamo de ter um A-Put suporte desde que ele jogue, entendeu? Tô nem aí, cara. Esse cara vai fazer A-Put suporte. Tem gente que faz Nisar suporte e ninguém reclama. É. Era pra ter acertado a 3. Se tivesse acertado a 3, talvez eu matasse. Mas como eu não acertei, né? Então a kill não veio. Dá pra pulquear ele com A-3 e com A-2. E usa um pra poder... Joguei ele pra cima. Tem que tomar cuidado com esses arqueiros dele aqui. Faltou pouco, hein? Só tomar cuidado com esses arqueirinhos ali. Tem que tomar cuidado também que ele bate muito forte com o ataque básico. E ele ganha aquela regeneração ali também. Tomar cuidado bastante com A-1 dele. Eu não sei se ele tá confiando no jungler dele. Ou ele tá confiando na habilidade dele aqui. Opa, minha A-2. Que aí o spray... Ele vai mais forte. Pega o kill, Kali. Nossa! Faltou um dedo pra ele morrer. Vou voltar a base, né, cara? Vou voltar a base. Isso daqui ficou ruim. Seguinte, como eu não posso fechar aqui a lâmina dourada, eu faço o level 2 dela e trago o level 2 do meu teleporte. Dá uma dica que eu dou pra vocês. A Kali pegou o kill. You rock. Ela pegou o kill, cara. Era maravilhosa. O cara burro também. O cara foi fazer um negócio sem vida, mano. O que que é isso, cara? O que que é isso? Amadores. Sempre são amadores. Eu falo pra galera, galera. Buff. Você pega, você faz quando você estiver tranquilo. Você não vai fazer uma teamfight por um buff. E você não vai atrás de um buff se você estiver sem vida, cara. Porque o adversário vai te pegar ali. E a galera, não. Porque a gente precisa do buff. Você precisa do buff. Mas você precisa ficar vivo. Você não vai dar kill pro adversário, né? Beleza. Terminamos aqui. Level 5. Agora a gente tem a ultimate. Que vai dar uma segurança um pouco maior. Não é? Ai. Tô fora, amiguinho. Tô fora, inimiguinho. Ai. O Jogamesh vai ficar me encrencando aqui. Vai ser complicado pra finalizar esse cara. Mas aí. Tem um truque que a gente pode usar no Vamana. Que é você fazer uma build. Onde ele vai ficar com a vida gigantesca. Uma regeneração de vida muito boa. E aí você trabalha só na regeneração, mano. O cara rebolando aí. Pra tentar bater na gente. Porque não tem muito o que fazer. E aí você vai tentar fazer o ataque básico com a lâmina de Kim. Tem um truque. Tem um truque. Chatão ele, né? Tá jogando essas skills. Vai pular, ó. Quer ver? Daqui a pouco é pula. Chatão esse menino aí. Desesperado também. Eu vou te matar, hein, Jogameshes. Não mexe com os Vamani não, hein. Ai. O vazado aqui com minha lâmina dourada já está pronta. A gente pode o Pana 1, 2 e 3 por igual aqui. As três habilidades dão dano. E as três são bem úteis, pra falar a verdade, na questão de dano. Por mais que a 1 seja um deslocamento. Ela também dá um dano bacana. A habilidade número 3 também dá lentidão aqui. E também reduz a cadência do adversário. Caramba, habilidade extremamente boa. E a 2 aqui é só o dano mesmo, tá? Ué, fica dando ataque básico no vento aí, seu sem vergonha. Vem cá, dá ataque básico na minha cara. Vem cá. Já vou voltar pra base. Esse inicial, a gente não vai upar ele. Então, ele é só pra iniciar mesmo a partida. Pra dar pra gente aqui um pouquinho mais de dano no spray. Quando eu falo spray, é quando você bate a habilidade, tá? Cancel that. Eu ia pra cima ali, mas eu não tinha nada pra jogar. Nenhum controle pra jogar direito. Tinha habilidade 3 que não ia pegar. Beleza. Agora aqui, galerinha. Seguinte, escudo enfurecido. Pra gente pegar aquele HP 5 e pegar cadência também. O Vamana, ele precisa de velocidade de ataque. Escudo enfurecido vai dar pra gente aqui HP 5 também. Então, a gente vai ter uma regeneração de vida muito boa. Além de ter proteção. Vai ser o topo pra pegar o totem? Vai ser o topo pra fazer o totem, cara? Vai ser o topo pra pegar o totem, Rairex. Eu não tô acreditando nisso. Ele vai pular. Tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto nesse pulo dele aí. Ele lutou pra fazer o totem, cara. Eu não tô acreditando até agora. E ele tá regenerando vida. Ele tá com poção. Ele tá com os negócios tudo ali. Eu tô aqui, ó, só na... Na corda bamba, cara. Não sei o que fazer. Vamos pensar aqui. Eu vou voltar pra base. Sacrificar um pouquinho aqui, né? Porque a gente tomou muita porrada ali. A minha ultimate é muito difícil de conectar ela. Principalmente adversários que tem pulo. Porque na hora que eu ulto, vocês viram ali. Ele pega e pula, né? Não tem como a gente conectar dessa forma. Tem que esperar ele usar o escape dele. Porém, em uma teamfight, se eu tiver com a build certa, eu consigo usar meu ultimate de forma bem efetiva, tá? Então, você vai ter essa dificuldade aí contra adversários que pulam. Essa é uma forma de se calterar o Vamana. Você fugir da ultimate dele, né? Mas, vamos lá. Vamana, você me pulou. Viu? Ele pula. Eu ulto, ele pula. E aí, eu tenho essa dificuldade. Contra adversários que tem habilidade de movimento. Não consigo finalizar. Estava quase finalizando ali. Tive que lutar também para poder regenerar um pouquinho, né? Senão, eu ia morrer. E aí, eu não consigo finalizá-lo. É uma pena. Se eu acerto a 1, ele eu mato. Se eu acerto a 1, eu mato o inimigo. Poxa, raírez. Ele tem o teleporte? Se ele upor, ele tem, né? Se ele não... Ah, tem. Já vou ficar aqui mais de boa, né? Ele vai dar o pulo. Ele não pulou. Ai. Tchau. Eita, pô. Ele tá bolado. Ele quer me matar. Ele... Ele... Tá com extinto os assassinos, hein? Sabe o que vai ser quando eu crescer? Deixa o menino. O ladrão pra roubar, o marginal pra matar. Vamos terminar essa... Esse item aqui. Calma aí. É só segurar esse ímpeto dele aqui, até farmar bonitinho. Não, amiguinho. Não é assim que funciona. Calma aí. Calma aí, cara. Tá viajando. Cara, esse cara realmente vai ficar fazendo essa palhaçada pra mim. Então tá bom. É nóis aí, amiguinho. Ai. Nossa, tô sem mana. Fiquei sem mana, cara. Que vacilo. Mas tá bom, vai. Pô, podia ter voltado base, né? Mas eu queria farmar um negócio aqui, cara. Deixa a Kali pegar o kill lá. É seu, cara. Oh, não. Vamos away. É uma pena. Vamos away. Cara, muito difícil de acertar o ultimate nesse cara. Não tem como. Mas vambora, vai. Terminei aqui o meu escudo enfurecido. Ele tá indo pra proteção mágica. Provavelmente ele vai pra cadência. E é hora de eu tentar colocar alguma coisa aqui pra matar ele, né? Porque se eu não colocar... Se eu não colocar, eu vou ter muita dificuldade nesse gameplay aqui. Preciso de alguma coisa. Vocês gostam do Vamana? Vocês acham o Vamana forte? Eu acho que o Vamana precisa de uma atualização. Eles já até tentaram fazer alguma coisa pro Vamana funcionar. Pro Vamana ficar... Cara, pô, o Apat também tá com a buildzinha que tá... Aplicado, hein, Apat? Fez inicial. Mandou um teleporte ali de suporte. E essa Artemis vai ficar aí chorando o resto da partida aí. Eu não tô nem aí, cara. Eu quero jogar. Tô nem aí. Vou jogar. Graças a Kali eu tive a oportunidade de bater aqui na torre. Tá ótimo. E agora eu preciso de MP5. Vocês viram que eu fiquei sem mana ali pra dar o dash. Tive que esperar um pouquinho mais. E aí eu perdi a oportunidade, né? De dar o dash e fugir, ó. E ele veio aqui pra uma Kuzari de Shogun. Ele tá indo pro crime da cadência. Não sei. Não sei. Não sei se vai dar bom pra ele, não. Não sei. Ih, mano. Só cadência nesse negócio aí. O que é isso? Tiki, 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 tiki. Tomar cuidado aqui que o Nisa tá descendo. Eu posso usar... Uma... Malha de Midgar, se eu quiser. Eu posso usar também uma Daga da Relíquia com aquele Glifo que reduz a cadência do adversário. Só de eu estar perto dele. O que vai me ajudar bastante também. Mas tudo vai depender do meu segundo ativo aqui. Caraca, você tá bolado, né? Ela tá boladaça ali com a Punch. Zero, zero, zero. É, tipo, não fez nada. A Artemis também não tem que reclamar, não. Só reclama quem pode, amiguinho. Se você fez alguma coisa, beleza. Se você não fez, você vai ficar reclamando. Não adianta. Pô, levaram a mana, hein? Já vou voltar pra base aqui. E agora eu tenho que pensar. Eu acho que eu vou fazer a Daga da Relíquia. Porque aí eu já compro aquele Glifo dela. E aqui de ativo, eu vou fazer um emblema horrífico pra tentar... Tentar tirar um pouco do movimento do adversário pra gente encaixar essa Ultimate aqui. É bem difícil, tá? Porque o cara pula... Você já viram que o contra-cara que pula com a mana ele não funciona. O cara tá bolado na cadência. Cara, só assim, gente. Desculpa. Vocês vão falar assim. Ah, mas você tá jogando... Não tem como, cara. Você não tem como correr atrás do cara, velho. O cara pula. O cara te chuta. O cara te dá lentidão. E o Vamana fica ali, ó. Só esperando. Tem uma Katana acelerada também que vai entrar nessa build aqui. Só que não adiantaria eu fazer ela agora, né? A gente precisa fazer essa Katana acelerada pra ter movimento. E eu preciso trazer também uma redução de intervalo aqui que me ajude a me proteger dos danos mágicos. Então, uma Kuzari também, porque a gente vai precisar de velocidade de ataque. E vocês viram que a build do Vamana é bem complicada, né? Por mais que ele tenha uma passivazinha aqui, ó. Que ele ganha proteções físicas como dano e cadência também. É um personagem que parece que tá defasado. Ele não possui um controle tão forte. Se em uma teamfight o adversário não tiver o escape, aí sim. O Vamana vai brilhar. Mas se ele tiver escape... A gente vai ter dificuldade. 0-5, mano. O Kukukan tá mal mesmo. Mas eu acho que ele é novato. Ele não tem culpa do matchmake ter... Kukukan. Kukukan não, falei. Kukukan, o Akwati. Viu, o cara não tinha como escapar ali. Aí eu bati nele, mas... O nosso time morreu. Morri. Droga. Mas tá bom, vai. Fechamos aqui a Kuzari. Tá ótimo o nosso time agora. Pô, mas o Aputch tá top dano. Como assim, cara? O Aputch está top dano. Num time que o Merlin está 3-2. O Aputch tá 0-5. O Merlin tá fazendo o quê? Amiguinhos. Cuidado, Aputch. Beleza. Vamos lá, vai. On my way. Tem trollagem no NA também. Mas pelo menos não é trollagem comigo, né? Não tem alguém me xingando assim. Nossa, o Aputch vai morrer ali. Mataram o inimigo. E aqui a gente pega a redução de intervalo. O bom é que a gente tem redução de intervalo aqui e redução de intervalo aqui. O que vai ajudar bastante, tá? A gente ainda vai evoluir o glifo da Adaga da Relíquia para aquele que reduz a cadência dos adversários. Eu poderia fazer uma Midgar. Ah, sai, mano. Tchau. Apenasado ficar jogando ali para debaixo da torre. Ainda mais que eu já tinha usado meu Escape. Vai usar a ult pra fugir. É uma pena, né? Todo mundo ali consegue escapar de alguma forma, né? Agora sim, eu vou fazer uma Katana acelerada pra gente poder acelerar nesse gameplay. Não, mano. Não vai bater na torre, não. Ele pulou, cara. Eu acho que ele tancava aquilo ali. Não sei se ele tem defesa suficiente, mas eu acho que ele tancava aquilo ali. Vamos farmar isso daqui. E vamos para uma Katana acelerada, que vai dar pra gente essa condição na hora que a gente der o ataque básico, a gente não tomar a penalidade de movimento e vai ajudar a perseguir o adversário. Cara, o que o Merlin tá reclamando, velho? O Merlin não dá dano. Faltando ele bater também, porque ele tá reclamando desse Apache aí e não tá top dando, pô. Nem, acho que o... Apache vai morrer de novo ali. Alguém do seu time morreu. É. É foda, galerinha. Nem sei se o cara é troll mesmo. Talvez o cara seja só um novato que tá... desesperado aí, tentando jogar um joguinho. Mas vambora, né? Vamos tentar jogar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ih, gente. O Taratou aqui, hein? Que loucura. Toma a minha dancinha. Toma a minha dancinha do Vamana. Bom que a adaga da relíquia, ela ajuda aqui no nosso teleporte também. Porque as relíquias ganham redução de intervalo, né? Então, a gente pode usar as relíquias mais rapidamente. Vixi, mano, que loucura, pô. Ele pula. Tinha que ter lutado antes. Boa. Morri. Não tem muito o que fazer, não. Mas tá bom. O aponte ajudou pra caramba ali agora. De verdade. Não tô zoando. Não é zoação, não. Ele ajudou bastante, cara. Se não chega essa era... Se bem que eu morri pro Nizar, né? Mas ele foi lá e matou o Nizar. Mas se não chega essa era ali, ele até conseguiu sair, ó. Tranquilo. Então, ele jogou bem, cara. Jogou bem. O cara teve vontade ali. Seguinte. Agora... A gente vai trazer aqui, ó, no lugar do pingente de safira, redução de intervalo. Existem algumas opções. Você pode fazer essa capa do Profeta aqui. Se eu tivesse estocado ela antes, seria excelente. Posso trazer o escudo do Priden, porque depois da minha Ultimate eu ganho esse escudo. Seria interessante de ganhar seu escudo durante a Ultimate, né? Mas, infelizmente, isso não acontece. Porém, ela funciona também, tá? O Priden vai funcionar muito bem e vai ajudar bastante. Depois eu vendo aqui a minha lâmina dourada e vou pra uma lâmina de Kim. Eu ia fazer uma build de HP5, mas acabou que nem rolou o HP5 aqui nessa build. Só rolou o HP5 aqui, ó. Não teve como fazer uma build de HP5, não. Porque a gente teve muita dificuldade com o Jogamesh. Ainda mais o Jogamesh fugindo do jeito que ele tava fugindo. Ih, mano, vou lá defender, né? Posso deixar ele levar aqui, não. Ah, hein? Também tô dando ataque básico, meu filho. Olha aí, ó. Me liga aí nos meus ataques. São bolados. São sinistros os meus ataques. É só você que tem ataque básico, não. Ai... Pô, tá doendo. Tá doendo. Vê que essa build é super tanque dele, né? Colocou aqui, ó. Pra dar um daninho no ataque básico aqui, ó. Mas não vou morrer. Ih! Eu vou deixar aquela torre cair. Porque não faz muito sentido eu ficar ali tentando protegê-la o tempo todo, né? O time vai empurrar ali à direita. E eu vou fazer uma sombra aqui no meio. Toma. Agora sim, eu consegui usar a minha ultimate. Mas também não foi do jeito que eu queria, né? Poderia ser melhor. Ai, tá doendo. Ah, mano, não vai dar não. O cara tá puxando lá, ó. Ele é mó vagabundo. Trazer aqui a redução de intervalo com o Prinder. Vambora. Tive muito o que fazer, não. Pelo menos o apont levou o mid, né? Um inimigo foi morto. É, não deu. O Jogamesh aproveitou a situação. Vamos puxar aqui. O time conseguiu quebrar lá. Agora a gente puxa aqui. Porque, infelizmente, não deu pra gente, né? E o MP5 não tá tão alto, né? A gente poderia estar com o MP5 um pouco melhor aqui nessa build. Mas já ajuda um pouquinho. Eu só preciso agora fechar os itens que faltam. Fechar o Priden. Fechar a Daga da Relíquia ali com o Glypho de redução de cadência. E ver o que vai acontecer. Infelizmente, não deu pra fazer a build que eu tava imaginando. Mas... É a build que tá rolando aí, né? Será que esse Apush tá trolando, cara? A gente fica com a dúvida. Será que esse cara tá trolando? Sai. Tem que roubar com essa rodelinha aqui, não. Ai, eu vou jogar rodelinha. Vai roubar, não. Vai roubar, não. Não, aqui, ó. Esse daqui reduz a cadência, ó. 25% de redução de cadência nos adversários. Isso daqui vai ser excelente contra o Rama, contra o Jogamesh, contra o próprio Nizar, né? Quem tiver ali batendo com o ataque básico, a gente dá uma lentidão no ataque básico do adversário. Ele ataca com menor frequência. Isso vai ajudar muito. E depois eu vou vender minha lâmina dourada. E eu preciso pensar no que vai rolar aqui nessa build. Porque a lâmina de Kim talvez não seja o suficiente. Pode rolar aqui uma lâmina serrilhada pra gente pegar uma penetração? Pode rolar, sim. Funcionaria até bem, né? A gente pegar essa penetração aí. Estou chegando. Pô, mano, você me ultou? Fugiu todo mundo. Fiquei só com Argus aqui. Tá bom, vai. Tá ótimo. Fiquei só com Argus aqui. E o Apollo tá doendo, né? Eu não tenho como tankar esse Apollo, não. Tá cagando de Fury. Eu não tanko o Apollo, cara. Não tanko. Eu não tenho defesa o suficiente. O problema do Vamana é esse. Você nunca tem defesa o suficiente pra jogar com ele como um guerreiro. E você nunca tem dano o suficiente de controle pra jogar com ele como se fosse um assassino. Ele não funciona. Ele é um personagem que não tem... Não tem esse brilho, porque você precisa encher ele de cadência. E como é que faz, cara? Como é que vai funcionar esse Vamana? Não sei. Bom, já estou com 2.5 de cadência. Eu posso... O problema todo é esse. Trago uma lâmina serrilhada. Trago uma lâmina de Kim. Não sei o que eu faço com o Vamana, cara. Não faço a mínima ideia do que fazer com o Vamana aqui. Porque ele não tem... Não tem pegada. Não vai. Vou com a lâmina de Kim. Pra ver se eu consigo colar naquele Atlas ali. Ou naquele Gilgamesh. Que eles são os que têm mais defesa. E tô seca, cara. Olha como a proteção está extremamente baixa. 162, 134. Tá muito baixa. Não é uma proteção decente para um Vamana. Já fugiu, velho. Arruma esse personagem aí, gente. Não tá indo. Não tá rolando. Tadinho do Vamana, gente. Não funciona. Não dá. Não dá pra ficar batendo nos caras. Tem que esperar todo mundo gastar tudo. Seu outro cara pula. Você fica assim... E agora, hein? O que eu faço agora, hein? Como é que eu vou bater no cara agora, hein? Tem o que fazer, não, velho. Tem, não. Bora, putzinho. Ajuda a gente, a put. Cara, não tenho o que fazer com esse Vamana, cara. Não tenho. Sei lá. A lâmina de King não funcionou. Eu posso fazer uma build crítico. Eu posso simplesmente pegar e colocar crítico aqui na build, né? Mas eu acho que também não vai dar muito certo, não. Atrás de você, a put. Tá bom, vai. Ele tentou. Posso colocar crítico. Não vai dar muito certo, não. Eu fiquei ali free pro Apollo me bater. Simplesmente me dando bastante dano. E tem que pensar, cara. Tem que pensar aqui o que eu posso fazer. Vamos upar aqui, ó. A gente pode colocar aqui se o inimigo... O inimigo toma o dano 10% da vida máxima durante... Eles ficam estremecidos. É muito interessante isso daqui. Porque isso daqui dá um controle muito legal na teamfight. E a gente vai usar isso daqui. Não sei o que esses caras estão reclamando ali. Deixa eles reclamarem. Eu tô mais preocupado com o que esse personagem aqui é capaz de fazer. Ele não faz nada, tá ligado? Terrível. Seria talvez mais interessante eu só encher a build dele de defesa. E é isso. Nem ligar pra cadência. Mas esse item aqui me dá defesa e me dá cadência. Esse daqui não dá, mas enfim. Talvez eu venda ela e coloque a Midgar. Mas eu também não ia me proteger tanto. Estou num dilema com Vamana. Não sei o que que rola aqui. E se você souber como é que faz o Vamana ser minimamente decente dentro de uma partida, você me diga. Eu acho assim, que se eu chegar numa teamfight e já tiver acontecido tudo, aí beleza. Ele vai funcionar muito bem. Agora, se eu tiver que iniciar uma teamfight, usar minha ultimate, correr atrás do adversário, ele não vai funcionar muito bem não. Ele depende muito do adversário não se movimentar. Beleza, eu vou levar essa fênix. Eu vou levar esses Minions aqui. São super Minions. Eles são super Minions. Eu não levo. E eles vieram defender. Eu sei lá, cara. Eu não sei o que eu posso colocar aqui nessa build nesse momento. Que ajude aqui na situação. Não tem muito o que fazer, né? Recolhi. Eu vou upar o meu teleporte pra cá. Vou comprar o Elixir, que é a poçãozinha, né? Na verdade, o Elixir é o outro. Vou comprar a poçãozinha. E vamos trazer uma sentinela, né? Pra colocar lá no Gigante de Fogo. E é isso. Não tem muito o que fazer aqui. Não tem muitas questões... Ah, sorry. Peguei o buff sem querer. Foi sem querer ou não foi sem querer? Foi sem querer ou não foi sem querer? Será que foi sem querer? Pô, mano. Mano, eu não consigo matar um cara, véi. Todo mundo corre dessa porcaria. Que ódio. O negócio lá fugiu, véi. Eu tentando bater no cara e nada de bater no cara. Olha o Maui. Cara, às vezes viram que loucura. O Nizar conseguiu fugir. E eu tentando, tentando. Saca o Fire Giant. Ava mania. Talvez uma build crítico. Viu, galerinha? Tem que encher de crítico e deixar o pau quebrar. O Apollo vai tentar cair aqui. Não vai. O que? O que? O que? O que? O que? O que tá acontecendo? 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 O cara jogou agros aqui. Deixa eu levar essa fênix, boa. Ai. Vou fugir, né? O tempo é fugir, porque isso aqui não presta para nada. Ah, tem necessidade de oferenda. It's over. It's over, mano. Cala a boca. Pelo amor de Deus. Segura um pouquinho a sua onda aí. Vamos voltar para a base. Caras, não sei o que fazer aqui nessa build para melhorar essa situação. O que eu posso fazer aqui é tirar essa lâmina de Kim. Para a gente ter um pouco mais de tranquilidade na nossa build. A redução de intervalo já está no máximo ali. E aí eu posso colocar aqui alguma proteção, entendeu? Não vai ser o suficiente, mas é o que a gente tem para fazer aqui nessa situação e torcer para funcionar, entendeu? Não sei. Vamos colocar aqui uma manopla. A gente estoca ela rapidinho. Vamos tentar adaptar aqui essa situação. A gente estoca essa manopla rapidinho e fica aí com cadência normal, sei lá, baixa. Não está tão baixa assim porque é um personagem que bate com cadência. Não tem cadência na passiva dele ali, mas é isso, entendeu? Puta, Kali. Mataram um inimigo. Segunda eliminação. Não sei para que eu otei, mas eu otei. Ah, não. Eu estou triste. Eu falei, não, vou gravar um gameplay da hora de Vamana, cara. Eu tinha lembranças muito boas do Vamana, mas esse Vamana aqui não está rolando, tá ligado? Não sei para que eu otei. É isso daí, tá? Fica aí no seu critério. Ele oteu para quê? Para pegar uma área maior no ataque básico, talvez. Ninguém bate nos meus ali. Tem uma bomba. Acompenhar este seu inimigo foi morto. Mentidão! Sai pra lá Fugir, amiguinho Meti o pé ali, ó Beijo pra quem ficou aí É só pra isso que serve, tá ligado? Não tá servindo por mais nada Nossa, o apante aqui 100% ADC Levando os objetivos Já vou voltar pra base Olha, já deu uma consistência um pouco maior Pro nosso personagem, né? A gente não pode reclamar que o personagem não tá tancando Porque ele tá tancando sim A gente vai terminar aqui tancando bastante até Mas Em questão de ofensividade Alguma coisa, sei lá Não serve pra nada isso aqui não, cara Vamos só fazer os Minions aqui Estocar nossa manopla Bom que nosso HP 5 deu uma melhorada, né? E o Rock Agora ele me surpreendeu Agora me surpreendeu Eu vou encher o saco deles aqui Tinha que zonear, né? Alguém tem que zonear Se não zonear, não funciona Então É a vida, né? Cancela Eita Empurrando aqui Faz essa serine aí Que vai dar bom pra gente, hein? Pula Pula, vagabundo Nossa, esse cara piscou O que que é que fez ali? Piscou Esse tá empenhado em fugir Esse tá empenhado em fugir Oh my way Nem precisou de mim Vambora Vamos fazer o Mid Lane aqui, galerinha Que vai dar muito certo pra gente Tem que, tem que, tem que, tem que Meu Deus, o Argus O time então, vagabundo Deu, hein? Tá doido? Pô, eu errei a bomba No meu gameplay lá Os caras sentaram a bomba Aqui nos lugares que Nos lugares nada a ver, cara E eu, olha Ganhamos, hein, galerinha Ganhamos a partida aqui Terrível, mano Terrível Terrível Esse gameplay Ó, não, não me xingue Wtf, mexe, arado Saco, cara Sei lá Tipo assim Por mais que o Aput Ele não esteja fazendo Assim, uma grande partida Por mais que ele não seja O suporte que a gente tava esperando Sei lá, sabe Não vou ficar reclamando do cara, não Até mesmo porque Meu Vamana aqui Terrível 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 Simplesmente chateado Com esse personagem Terminamos aí 4, 4, 16 Tá bom Pelo menos a gente conseguiu dar 16 assistências aqui 16 vigias Não Não, não vou reportar Vou reportar Vou reportar a Artemis Report Reporta essa Artemis aí, cara Jogador tóxico Sai Terminamos ali Terminamos ali com 16 vigias Dando estrutura 4.867 Tá bom A gente ajudou ali Dando mitigado 54 Deu pra mitigar um pouquinho Mas olha só o Gilgamesh 99, 35 Cadiz Eu dei 25 Eu dei 25 Apenas Cara, não sei o que acontece com o Vamana Já joguei com ele melhor Antigamente Mas hoje em dia Todo mundo tem um pulo Todo mundo foge E aí O que sobra pro Vamana? Deixa aqui nos comentários A sua opinião Deixa também um personagem aí Pra eu trazer no próximo vídeo Um abraço Valeu E fui Não esquece o like Não esquece o like